Vem começar a falar, a sua cara tem que ver se não tem Nem consigo nem vou cantar, é aquele que você tem que ver se não tem Quando ela te enxugar, eu te chamo de meu bem Quando ela te imitar, você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar, e se ela te quiser chorar Chora no meu calo, bebê, deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu calo, bebê, com ela de tristeza e com filha de prazer Chora no meu calo, bebê, deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu calo, bebê, com ela de tristeza e com filha de prazer Então chora, bebê Se estou em texão, papai Quando ela te enxugar, eu te chamo de meu bem Quando ela te imitar, você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar, e se ela que me vai chorar Chora no meu calo, bebê, deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu calo, bebê, com ela de tristeza e com filha de prazer Chora no meu calo, bebê, deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu calo, bebê, com ela de tristeza e com filha de prazer Então chora, bebê Com ela de tristeza e com filha de prazer Então chora, bebê É chão, papai Se estou em Tamo junto Valeu!